E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Jonei, trazendo mais um vídeo aqui pro canal E bom galera, dessa vez aqui eu vim trazer aqui pra vocês um vídeo ensinando a vocês como tá achando aí os naufrágios no fundo do mar, beleza? E bom galera, é muito fácil pra você tá achando esses barcos afundados aí, ok? Então galera, eu vou tá ensinando pra vocês como achar aí no criativo, beleza? Na verdade não no criativo, você pode tá achando também no survival, mas eu vou tá trazendo também uma seed aí no próximo vídeo, talvez, quem sabe né? Eu vou trazer uma seed aí pra vocês estarem usando aí no survival, pra você tá encontrando os barcos também, ok? E bom galera, pra você tá achando é muito fácil, você clica aqui em jogar, olha, e você vem aqui em criar um novo mundo, claro, criar um novo mundo aqui E você vai tá ativando aquela opção que vocês com certeza devem já saber, né? Essa opção aqui, olha, essa use é experimentar o gameplay, você ativa ela e agora eu vou tá criando um mundo Deixa eu ver se eu botei aqui no criativo ou não, beleza? Criativo, eu vou criar aqui um novo mundo, galera E você pode tá criando um novo survival, mas você vai ter que ligar o comando, ok? Porque você vai precisar de comando aí, pra você tá dando UTP, pra tá achando aí o barco, né? O navio, o que você quiser chamar aí, tá? Então galera, eu vou tá esperando aqui pra criar E sério, mano, dentro desses barcos aí afundado, vai ter um mapa muito top mesmo Pra você tá achando um tesouro aí, que sério, mano, eu vou mostrar pra vocês melhor isso aqui E bom galera, quando você entrar aqui no mundo, você vem aqui nesse chat aqui, ó, deixa eu tá vindo aqui no chat E você vai digitar o seguinte, você vem aqui, olha, e você vai dar um barra, deixa eu ver aqui, mano Eu acho que é um barra, cadê? Locate, beleza? Você dá aqui um barra Locate, ou barra Locate, sei lá Barra, opa, calma aí, eu dei espaço aqui sem querer Opa, calma aí, mano, barra Locate Depois disso, galera, você vai fazer o seguinte Você vai vir aqui, ó, barra Locate Aí você vai escrever isso aqui, ó, X Aí você vai vir P, W, R, E, C, K Depois disso, galera, você dá um próximo aí, ó E agora só tá clicando ali, ó, e pronto Vai vir aquele comando ali pra você, olha No caso aqui, galera, pra mim veio esse menos É 1096 Aí veio aquele Y ali, que é sempre 70, tá? A maioria das vezes é 70, no caso aqui E, beleza, o outro ali é 168, né? Então o que você vai fazer, galera? Você vai fazer o seguinte Você dá um barra TP O seu provavelmente vai ser diferente do meu, né? Deixa eu, eu vou ter que gravar aquilo ali, galera Agora você vai fazer o seguinte, galera Você vem aqui, olha Opa, mano, você dá um barra TP Bom, galera, o meu ali é 1096, né? E agora você vai botar 70, tá? Então você bota aqui 70, porque é o Y, tá? E o meu lá, galera, era 168, se eu não estiver enganado, né? Então agora dá um próximo e calma aí Deixa eu voltar aqui E agora dá um enter E pronto, galera Você espera aí Vamos esperar aqui um pouquinho Cadê a porção, mano? Tá aqui E beleza Opa, deixa eu estar pegando ela aqui Cadê? Mano, não estou conseguindo clicar aqui, mano Minha tela está muito suada E beleza Visão noturna E no caso aqui, galera Já estou até no fundo do mar, mano Deixa eu estar subindo aqui, ó E bom, galera Eu fui spawnado aqui, olha E deixa eu estar tacando aqui Eu vou ter que tacar, mano E beleza Deixa eu estar descendo aqui Porque o navio vai estar lá embaixo, mano Geralmente fica lá embaixo, tá? Ah, beleza, mano Não estou conseguindo achar aqui Ah, ok, galera Achei aqui, olha Ele está bem aqui embaixo Ele está bem quebrado Como vocês estão vendo, olha Então dentro dele vai ter um baú, ok? Bom, galera Eu tive que vir para outro barco aqui Porque aquele barco não tinha baú, mano Porque ele estava, sério Muito desmontado E não tinha baú Esse barco aqui que eu achei, mano Na verdade, navio O que você quiser chamar, né? E sério, mano Esse barco aqui está muito fera mesmo Olha Ele está todo montado praticamente, olha Deixa eu estar mostrando para vocês, mano Eu esqueço que tem que correr, olha Meio que buguei aqui Mas ok Nossa, agora eu estou correndo muito rápido, mano Ah, e beleza Deixa eu estar mostrando para vocês Nossa, cadê o barco agora, mano? Aqui, galera Olha, ele está bem montado mesmo, tá? Ele não está muito desmontado aí, olha Está bem top mesmo Esse barco aqui que eu achei, tá? Então, galera Eu vou estar entrando aqui dentro Para me dar mostrando para vocês É... Nossa, mano É aqui, cara Sério, é muito difícil andar aqui debaixo, mano Sério Ah, e beleza Agora... Não acredito, mano Não consegue, né? Caramba, velho É muito difícil andar aqui embaixo, galera Sério mesmo, velho Nossa, beleza Consegui entrar aqui dentro E bom, galera Aqui já vai ter um baú Olha que top, mano Deixa eu estar abrindo esse baú E ok, galera Já vai ter aqui um mapa, olha E bom, galera Quando você abrir o baú Vai ter esse mapa aqui, olha Esse... Calma aí Treasuri mapa Galera, vai ter também, olha Uma porção de visão noturna, mano Então, olha que top, mano Já vai ter até aqui uma porção para você ir Para você não precisar usar o criativo nem nada, né? E olha aqui, galera Vai ter outro baú aqui E nesse baú, ué Ah, beleza Nesse baú aqui a gente vai ter armadura, mano Olha, a gente vai ter armadura Vamos ter também algumas... Alguns alimentos aqui, né? Até pólvora a gente vai ter aqui E bom, galera Esse barco aqui eu gostei bastante dele, hein? Tava com bastante baú Bastante item Você vai fazer o seguinte agora com o mapa, galera Vocês estão vendo ali aquele pontinho? E bom, galera Ali aquele pontinho vermelhozinho É onde está enterrado o tesouro, ok? E aquela setinha branca ali, galera Sou eu, beleza? Então, olha Já estou até na direção certa É só eu estar vindo reto aqui, olha E, mano, eu descobri um jeito de correr mais rápido É só você estar fazendo isso aqui, olha Você vai muito rápido Olha isso, mano Bom, galera Eu já passei aqui, mano É pra cá, olha Ele está bem aqui, mano Aqui do meu lado, praticamente Ahn, beleza Já cheguei, eu acho, hein? Já cheguei Ele está bem aqui Será que eu vou ter que cavar, mano? Provavelmente sim, né? Ahn, não Ele está ali em cima Só que está muito difícil andar aqui, mano Sério mesmo Ahn, beleza Será que ele está aqui? Não Ele deve estar aqui nessa areia Não Calma aí, galera Ahn, beleza Ele está bem aqui, mano Eu acho que eu vou ter que cavar Bom, galera Já encontrei aqui o baú, mano Ele estava meio que cavado aqui Eu tive que quebrar, tá? Ahn, bom, galera Deixa eu estar abrindo aqui, ó Pra mim ver o que tem dentro dele Bom, galera Dentro do baú vai ter diamante Ouro, ferro E também armadura Como vocês estão vendo, né? Bom, galera Então agora está bem top mesmo, mano Sério Estou gostando bastante É Dessa atualização aqui É isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou desse vídeo Deixa seu like aí, tá? E também se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito, beleza? Mas é isso, galera Valeu Falou Fui